Sacos de lixo abertos, sacolas rasgadas, cacos de vidro e latas mal condicionadas são as principais causas de acidentes de trabalho com os garis que fazem a coleta do nosso lixo aqui na capital. Veja como você pode ajudar e evitar que eles se machuquem. Depois de uma semana afastada, o Alisson voltou ao trabalho com a cicatriz e os seis pontos que tomou no braço após se ferirem uma sacola com cacos de vidro durante a coleta. Bateu uma sacola no meu braço, que estava com caco de vidro, tudo quebrado lá sem proteção nenhuma e cortou. Deu esse corte profundo no meu braço. Com 25 anos de profissão, Vanildo já sofreu vários acidentes. Foram cortes nas pernas e perfurações com agulhas que obrigaram o Gari a tomar o coquetel anti-AIDS três vezes. Eu sempre tenho cuidado. Infelizmente acontece, mas sempre, sempre eu tive cuidado comigo e com meus companheiros. Segundo a SLU, todos os funcionários da coleta de lixo na capital recebem treinamento sobre procedimentos de segurança e utilizam equipamentos de proteção obrigatórios. De uso obrigatório, a botina de couro com a biqueira e a luva em raspa para ter sua proteção. E o uso do boné e protetor solar. Mesmo assim, os acidentes não são raros. Segundo os garis, é comum encontrar sacos de lixo abertos, sacolas que rasgam espalhando os resíduos, muitas vezes vidros, latas e outros objetos perigosos. Em poucos minutos, acompanhando uma das equipes, olha aí uma garrafa que caiu de um dos sacos durante a coleta. Segundo o sindicato da categoria, não há um levantamento, mas o número de profissionais que se machucam durante o trabalho é alto. Os principais acidentes que nós temos são mais suportantes, que é caco de vidro, latas, né? É por isso que a Superintendência de Limpeza Urbana faz um alerta e um pedido à população a condicionar melhor o lixo antes de colocá-lo na rua. O Denis, que é técnico em segurança do trabalho, vai dar agora algumas dicas para a gente. Pode ir lá, Denis. Bom, primeiramente, no caso de vidros em pequenos volumes, a gente pode colocar o vidro dentro de uma garrafa PET, fechando-a posteriormente, ou em uma caixa de leite comum. Quando se tratar de volumes maiores, podemos pegar, enrolá-lo em um jornal, e após colocá-lo no saco de lixo, identificar para que o coletor esteja ciente que ali possui um vidro quebrado e do risco que ele está correndo. No caso de latas, o procedimento é bem simples, é só dobrar a aba cortante para dentro da lata. No caso de espetos de churrasco e seringas, devem ser acondicionados em garrafas PET e depois sendo fechados. Lembrando que, no caso de seringas, não deve ir ao lixo comum. Isso deve ser encaminhado à unidade de saúde mais próxima, que estão aptos a receber.